É isso Você recebeu uma notificação Uma notificação não Uma postagem patrocinada Da prefeitura de Barbacena Que Anunciava sobre O aniversário do museu da loucura Em Barbacena Que a data Não exatamente coincidia Mas era bem próximo da data Que vocês Estavam planejando Viajar para Barbacena E Você vê que Foi realmente uma postagem bem Bem amplamente Divulgada, normalmente não é Muito comum prefeituras e cidades Fazerem uma postagem E impulsionar a postagem Não mais para comemorar Aniversário do museu, chamar Todo mundo Mas bom É uma luta importante Você sabe mais do que ninguém Que o museu da loucura É um Um símbolo Um marco no Brasil Da luta antimanicomial E O que você faz? Você está De manhã Você viu essa notícia Você está no seu apartamento Você tem Um grupo No whatsapp Com os seus colegas Que estão planejando a viagem Levando em consideração Que já era Dos planos Da Barbacena Eu como um grande estudioso Principalmente Levando em consideração De todos que tive De casos De casos Na área de história De situação Coisa Eu vejo isso como uma oportunidade Afinal de contas Ver um bom museu Ver uma Uma boa Uma boa notícia Uma coisa interessante Para se fazer Afinal de contas Não podemos ir lá Só por motivos ruins E vendo obviamente Que Tem o estímulo correto Para os meus colegas Que é uma Boa E bela Refeição De graça E eu recusar Eu pego O meu celular E Vou diretamente Para o grupo Levanto aquele famoso Botãozinho De mandar um áudio Começo a falar Viu Vocês viram a notícia Que saiu no Instagram Parece que teremos Uma boa viagem E Não se preocupem Não Não vai ser só História Que vocês estão Terá também Uma boa e bela Janta E Laura Sei que tem Focado tanto Nessa Psicanálise Viu que vai ter Uma Palestra De um renomado Doutor No assunto Moraria Ver aqui E solta O botão de áudio Laura Boa Deixa O nó que está aí Tadinha Tá mutadinha Se mutou Se Automutou Se mesmo Acho que ela Está escrevendo Ela foi Gancada Ah tá Depois eu volto Depois eu volto Depois eu volto Ok Vamos Seguir na onda Então Aqui no meu Discord Que é mais fácil Então É Você está Como é o nome Do seu personagem Você está Seu Zé Seu Zé José Ah tá Seu Zé Seu Zé Seu Zé Zé da Mangueira Zeca Vou chamar de Zé Eu gostei de Zé 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 que é bom Zé que é bom Por favor Me descreva A sua casa Que é onde você mora Atualmente A casa do José Ela é bem Ela é bem simples Não é nada Tão luxuoso Até porque Nem a casa dele É a casa que ele Morou com a mulher dele Que conseguiu Dos terrenos De terrenos Coisa de família Passado de um pra outro Da família da minha mulher E aí ela acabou Tendo um terreno Lá pra gente A gente construiu a casa E ficamos naquele terreno Não é uma casa grande Não é uma casa tão luxuosa Mas é uma casa boa De se morar Na parte mais Da zona leste De São Paulo Simples Um pouco Três quartos No máximo Acho que Mal dá pra contar Um deles como quarto Coisas bem Coisas bem Tranquilas Afinal O bombeiro Não recebe tanto dinheiro Então a gente vive Da melhor forma possível Só com O básico E Tentar viver feliz Com isso Mesmo com o casamento Quase em ruínas É justo Você Tava Na sua casa Agora Você Acordou Talvez Um pouco mais cedo Do que Do que normalmente Você acordaria É Você Sabe que Hoje você não tem Que trabalhar Você marcou A sua viagem E conseguiu tirar Umas férias Pra Fazer essa viagem Então Você tá com Tempo livre Agora Você acordou Mesmo assim Podendo dormir mais Do que você Normalmente poderia Você ainda acorda Um pouco mais cedo E Quando você acorda Você Pega O seu celular E você vê Cara Uma mensagem No grupo De vocês Da viagem Você Vê Um áudio Do Hebraim É o Eu Eu vejo O tamanho do áudio Só manda Um emojizinho De carinha pensativa Nem ouvi o áudio Só mandei o emoji Eu vou E já manda Logo em seguida Longo demais Eu vou esperar Lançar o filme E deixa eu passar Conhecendo o Hebraim Como a gente já vivia Perto do Como a gente já morava Em São Paulo A gente já estava Praticamente perto Um do outro A gente já tinha Uma noção melhor Do que Eu já tinha Uma Quase uma noção Do que poderia ser Mas eu falei Vou acordar primeiro Depois eu vejo o áudio E deixei pra lá E qual que vai ser Sua rotina Na manhã Então Cara Como bom bombeiro Eu gosto de manter Um pouco do meu físico Então Eu acordo Eu Tomo Um Café da manhã Reforçado Faço alguns exercícios Saio pra fazer uns exercícios Dou uma volta Pelo quarteirão Faço aqueles Aquelas Aquelas Exercícios de rotina Né Dependendo Vou até na academia Dependendo do dia E Assim que eu volto Pra casa Tomo uma ducha E já fico mais tranquilo Pra poder Fazer as coisas Pra ver as coisas Que eu queria ver E É nesse momento Que aí Eu sim Eu paro E ouço o áudio Se alguém mandou Mensagem nesse meio tempo Eu já ignorei Pra ver o áudio Exatamente Eu falei Não vou fazer isso Pensei Não vou fazer isso Com ele Só ouvi o áudio Aí eu ouço o áudio Vou direto Vejam no Instagram Vou direto pro Instagram Pra ver também O que que Esse negócio Acho um pouco estranho De fato Mas Acho uma oportunidade Interessante Já que estamos Lutando pra lá Eu só mando um joinha Don't reply na mensagem Com um joinha O cara é full chillão Né Meu Deus do céu Tá Também Na sua casa Agora Por favor Descreva como que é A casa da Laura Pra mim Certo A causa da Laura É Uma casa bem clara Todas no tom pastel Extremamente organizada Ela tem Ela tem Um pequeno armário Só pras roupas De hospital dela Separado Das demais roupas É tudo extremamente limpo Ela não deixa nada Fora do lugar O quarto dela Também As roupas de cama São claras Na sala Todos os móveis Em tons claros A cozinha Também Uma cozinha Bem moderna Aquele Top Uma geladeira Daquelas Prata Duas portas Enormes Tudo em mármore E a casa dela Também tem Um segundo quarto Que ela faz De biblioteca Barra escritório Com Muitos livros De psicologia E medicina No qual ela passa A maior parte Do tempo dela Quando ela está em casa Ok Laura Diferente Do Hebraim Talvez Você Já sabia Mais ou menos Por alto Ali Não exatamente Sobre O museu Da loucura Não exatamente Essa parte Que você tem mais Informação Mas Por ser Uma médica E Agora está Focando em Bom Muitas mentais Você Em algumas Das suas pesquisas E notícias Você viu Uma reforma Em Algumas Alas Específicas Do antigo Hospital Colônia Que é onde Uma parte Que é onde É sediada Agora O museu Da loucura E Você estudou Já Um pouco Sobre Isso E Você também Conhece Reconhece O nome De Luiz Andrada O doutor André Luiz Andrada Você Sabe Que ele Realmente Ele é referência Na psiquiatria No Brasil Assim como É O seu pai Apesar de você Não ter Conhecido O pai dele Porque Ele morreu Já tem Pelo menos Uns 40 anos Que é A mesma época Mais ou menos Próximo De quando você Nasceu Mas Você Sabe Da fama Do pai dele Que também Era Um psiquiatra Renomado Que trabalhou No hospital Colônia Que Foi Um dos pioneiros No movimento Antimanicomial E foi Um dos Responsáveis Por conseguir Finalmente Fechar O hospital Colônia E acabar Com o manicômio E o filho Dele agora Que seguiu Os mesmos Passos Vai fazer Uma Uma palestra Lá No No Hospital Você Viu A postagem Não Pela Pela prefeitura Impulsionada Mas sim Por ele Por acompanhar O O doutor André Ele Anunciou No instagram Que ia fazer Uma Uma palestra De barbacena E você Vê O áudio No grupo Do hebraim Falando Também Sobre isso Eu Assim que eu vejo O áudio dele Eu pego E mando Um outro áudio Falando Eu vi Eu vi a respeito Dessa Dessa palestra Que vai ter Eu sigo Esse Renomado Psiquiatra Que lida Com essa área O pai dele É uma pessoa Muito Muito importante Pra Pra psiquiatria Assim como ele E eu acho Que seria Muito importante A gente conseguir Ir nessa Nessa palestra Eu acho Que Pode ter Muito a ver Com o que Com Respostas Que a gente Tá buscando E É isso Você Sabe Também Você Trocou Algumas escalas No hospital Pegou Um tempo Ali de folga É mais tranquilo Você consegue Dar uma Uma Fugida Por um tempo E A viagem de vocês Tá planejada Pra daqui Uma semana Vocês já estão Em Em agosto Vocês já estão Em agosto O aniversário Do A palestra E o Aniversário Do Museu da Loucura Vai ser dia 26 De agosto Vocês vão Pra Barbacena No dia 25 Vão chegar lá No dia 25 E no dia 26 Já é A palestra Calhou Certo Da data Que vocês Marcaram Pra isso tudo E Agora Vamos pro próximo O que é o próximo Tá no meu No meu carinho aqui Olavo Olá Por favor Descreva a casa Do Olavo Pra mim Onde O Olavo Ele mora No Rio de Janeiro Ele tem Uma casa No bairro Leblon É Ele tem Uma casa Que por fora Ela parece Bem Luxuosa E Entre aspas Tecnológica Sabe Futurista Só que o interior É todo De madeira E móveis rústicos Ele Tem várias Coisas Faltando Inclusive Alguns quadros Que deveriam Estar presos Nas paredes Você Se você olhasse Você só veria O desenho Faltando A poeira Ali Ele Provavelmente Foi mais uma noite Que ele passou Acordado Bebendo Ok É Você Tá Você passou A noite bebendo Uma hora Você Pegou no sono E acordou No sofá Uma ressaca Mas não é Mas não é Aquela ressaca De Aquela ressaca De quem Toma um porre Pela primeira vez Mas aquela ressaca Do dia a dia De quem já é Acostumado A beber Sabe Que logo 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 É só você Beber de novo E rebater aquilo Ali pra frente Que vai passar Você pega O seu celular Com a vista Meio embaçada A cabeça Doendo E vê Umas mensagens No grupo De vocês Você atina Nesse momento Que A viagem De você Já tá chegando Você planejou Essa viagem Junto com o povo Você topou Essa viagem Junto com o povo Na esperança De Sei lá Afogar as mágoas Distrair Alguma coisa Mas Você já tinha esquecido Que essa viagem Tava marcada E tava Pronta Você só vê Só viu agora Que o Hebraim Mandou um áudio E a Laura Respondeu E tem um joinha No grupo Que você vê Que a galera Tá conversando De novo E você lembra Que Da próxima semana É a viagem De vocês Eu Ouço O áudio No x2 Mesmo Eu coloco Em cima Da mesa Enquanto Acredito Que ele Dormiu Ali no sofá Mesmo Então eu Só coloco O áudio No x2 Deixo o celular Em cima Da bancadinha Assim Fico Tirando a remela Do olho Enquanto ouço Assim que ele Termina de falar Eu só mando Dia Aí eu marco Esse áudio Daí ele E falo Dá pra Eu deixo O celular Ali mesmo Vou fazer um café Fazer minhas coisas Tenho A mesma pira Que o Que o Zé Tem de Manter a forma Como ele É ex-lutador Ele ainda tem Essa rotina Que impregnou A vida dele Cara A rotina Ela faz bem Pra muita gente Exercício físico Faz bem Mesmo que Muita coisa Possa ter dado errado Você correr Você fazer exercícios Ainda 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 Te lembra Das boas épocas E É isso Vamos pro próximo Irineu Por favor Descreva Sua casa Pra nós Você está aí Esqueci Estava mutado Eu moro Numa casa Relativamente Grande Em Brasília É É uma casa Moderna Ali num condomínio Fechado Aquelas casas Que tem o Topo quadrado Aquelas formas Geométricas Assim Bem Nada do Comum Talvez de Balacena Que é A cidade que vai ter Uma Arquitetura Mais Antiga Ele mora Sozinho Ali Mas A casa dele É totalmente Organizada Também Pelo Seus anos no exército Ele é um cara Totalmente Disciplinado Também Ele Despendeu Bastante Tempo No exército Então Ele é solteiro Atualmente Não teve Tempo Pra romance E nada disso E é isso Ok Como você Acorda? Eu acordo Cedo Pra correr Ele dá uma Corridinha Em volta Ali do Do Dubai Depois Toma seu café E vai Pro Quartel Quartel? Isso Quando ele tem Que trabalhar É No Você Vai Se arrumando E Você Começa Se arrumar Pra ir Pro quartel Depois Você volta Toma Sua ducha Pra Se aprontar Pra ir E Você Também Mesma coisa Que os outros Você Tá com a sua Viagem marcada Todo mundo Você Já conversou Com Com seus Superiores Você Já Conseguiu Tirar Tirar Baixa Por um Tempo É que eu Não tenho Superior Na minha Sou capitão Então Não tem Gente Pra sair Eu só marquei Lá Mas Só uma coisa Que dia 25 É meu Universário Então Eu vou visitar Meus pais Por causa disso Eu vou estar Na cidade Você vai chegar No dia 25 Lá Então É Bom Você sabe Que pra você Ir pra Barbacena Isso Todos vocês sabem Vocês Tem que pegar um avião Até Confins E de Confins Em BH Vocês tem que ir De ônibus Ou Qual lugar Um carro Que for Até Barbacena Que é mais ou menos Uns 200 quilômetros De carro E Bom Você Nesse meio Tempo Que você Tá se arrumando Você vê No No seu Celular As mensagens No grupo A galera Conversando Já no grupo Você vê Que sua viagem Já tá marcada Há um tempo Você já sabe Se tá pronto Falta uma semana Pro seu aniversário Você mais do que Ninguém sabe Que tá chegando A viagem Hum E Você vê O áudio Da Laura O áudio Do Hebraim As mensagens Dos outros Dois Ele Só manda Mensagem Positiva Pessoal Também Estarei Presente Na ocasião Positivo Capitão É o que sou Velho Eu vou mandar Um joinha O cara Falta um Nunca mais Manda áudio Pra esses caras Depois não sabe Que eu cortei contato Bom dia Bruno Estarei presente Na ocasião Bom dia Depois não sabe Que eu cortei contato Com essa Rapaziada Por que será Bom Aí Conheci com vocês Vocês Pretendem Se encontrar Em BH Ou se encontrar Em Barbacena Eu vou Supor Aqui O Rapaziada Pra mim Mas acredito Pelo menos O Sérgio Do Hebraim E o José Irião junto Ah não Sim Vocês vão juntos Provavelmente A Laura E o Olavo Também A Laura De São Paulo Também A Laura De São Paulo Ah tá Então Eu tô Supondo Com o Do Sagittário Porque o do Sagittário Eu tenho certeza Tá ligado É Então Porque Assim Vocês podem Se encontrar Não faz diferença Vocês podem se encontrar Em Confins No aeroporto E De lá Pegar um Alugar um carro Pegar um ônibus Que for Até Barbacena Ou vocês podem Simplesmente Ir cada um No seu tempo Ali Cada um Chega separadamente Porque né São voos De lugares diferentes Então são horários diferentes Vocês vão chegar separados A gente viu Essas mensagens Que dia? Vocês viram Essa mensagem Uma semana antes Vocês vão No dia 25 Vocês viram Ela no dia 18 Cara Não foi do nada Encontramos no aeroporto Sem querer Não é planejado A viagem Tá marcada Há mais tempo Também Eu não sei vocês Eu até ia De carro Se fosse o carro Se fosse o caso O pior que era O meu plano Era ir de carro Podem ir também De carro O meu personagem Claramente De avião A minha também Ela também Iria de avião O personagem Também vai de avião Ah desculpa aí Eu ricos É segurança Segurança Gasolina tá caro É a facilidade Porra O personagem Está melhor Com o conceito Da velocidade O personagem Tem desconto Na aeronáutica Perfeito Eu tenho Eu tenho Dinheirinho guardado Dá pra ir Dá pra ir Não é tão caro Viagem interna No Brasil É mano Tipo assim Ainda mais Planejado com antecedência Tipo uns 200 Guarulhos 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 com fins Bar Pior que Guarulho Rio É carinho Dependendo do dia Ah não Mas agosto É fora de época Exato Então tá safe Então tá safe Bom De qualquer forma Cada um Dos voos De vocês São milionários Diferentes Olá Você vai querer de carro Mesmo você vai de carro Eu vou de carro Vai de carro Olha o homem aí Olá Tem que sair antes Tem que sair Muito antes Eu tenho um Jipezão Renegade Pior que de carro Não leva menos Não leva mais do que Dois dias não Cara Pra chegar Não leva não Tipo É umas Dez horinhas Dez horinhas Eu saí ali No intuito de chegar Quando eles estivessem chegando Assim Olá Olá Você sabe que pra você Que tá vindo do Rio Você ir de carro Você não precisa sair Com muita antecedência Você De carro Do Rio Até Barbacena Especificamente É Uma viagem De umas Seis Sete horas De carro Se você Apertar o pé Você faz uma Cinco Então Eu vou apertando O pé Não é muito Então Chegar mais cedo Pra passar Na minha mamãe Você consegue Passar em uma Cinco Mas Tem uma Questão Por Comodismo Vocês todos São Mais velhos Não é Não tem mais Idade de ficar Se hospedando Em casa De pai Principalmente Pra Pra Fazer o que vocês Estão fazendo aí Ainda mais que Todos vocês já são Adultos Homens Homens e mulheres Formados Já Bem Estabelecidos Ficar na casa Dos pais Mesmo que Por O que? Uma semana? Duas? É Coisa demais Na casa Não pode alguém Eu Não é Eu imagino que Eu imagino que Pra vocês Que estão Vindo de capitais Mesmo aqueles Que não tem Muita grana Numa capital No caso Do José E do Do próprio Olavo Que até tem também Mas No sentido de Um hotel Em uma cidade pequena Como é Baravacena Não é Mesmo um hotel bom Não é Porra Não chega No preço de um Ibis Em São Paulo É algo que vocês Conseguem Juntar assim E pegar Graças a Deus Que a gente morou Em cidade pequena Puta merda Ainda mais Que foi planejada A viagem É Então tipo assim Vocês conseguem Pegar um hotel Ali no centro De Baravacena Pra Ficarem melhor Fica mais fácil Pra vocês Vocês ficam todos No mesmo hotel Tem É no centro Tem restaurante Tem tudo ali perto E Como a cidade é pequena Também Vocês não Gastam Tipo 10 reais De Uber Do hotel Até a casa dos parentes Eu tenho certeza Que eu virei Pro Pro Profissional do Galo E falei Cara Vamos dividir o quarto Tá 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 Difícil Sabe Pobre É Tudo Velho Tá Muito Velho Ah O casamento Tá uma merda Né Velho O casamento Tá uma bosta A gente fica triste Então Começa A ver as outras Coisas Casamento No caso Do Galo Teoricamente Eu tô casado Ela não terminou Comigo Termina com ela Né O meu caso É ser sério Mesmo E aí Cada um A gente com vários Bom E Agora Passa Então Uma semana O tempo Ele Vai Passando Nesses tempos Que vocês estão aí Vocês já estão chegando Toda vez mais perto Vocês já estão tirando As suas Merecidas Férias Ebrém Você dá aula Na USP Sim Sim Eu sou pesquisador E dou aula Mas Como todo Você colocou O seu Você colocou O seu doutorando Preferido Você colocou O seu doutorando Preferido Pra dar aula No seu lugar Como todo Bom professor de faculdade Eu vou faltar Uma semana Sem explicar Perfeito 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 Pessoa de faculdade Pode faltar Dois dias Sem explicar Mas Você tem que colocar Algum aluno Dele do mestrado Ou do doutorado Pra dar aula Adquirir experiência Experiência Eu estou em pesquisa Eu estou em pesquisa Bom O primeiro De vocês A chegar Por incrível que pareça É quem saiu de carro Falava Você sabe que Do Rio Até Barbacena De carro Metendo o pé No acelerador Como você vai fazer É umas 5 horas No máximo E você sabe Que o povo Que está ali Em São Paulo Eles vão ter Que pegar carro Pra ir Pro centro Pra ir pra Guarulhos De Guarulhos Eles vão pegar Um avião Pra ir Pra Confins Chegar em Confins Eles vão pegar Um carro Ou um ônibus Até Barbacena Cara Nesse meio tempo Aí Você sai Ao mesmo tempo Você chega Junto Essa porcaria Desse Uber Black Não está aceitando Suas passagens Ele não quer Passar a buscar O José De jeito nenhum Assim Eu posso falar O que eu faço Na cidade Pode Com certeza A primeira coisa Que eu faço É com certeza Passar na casa Dos velhos Faz tempo Que eu não vejo eles No passo Dou um oi lá Que horas são Mais ou menos Cara Você saiu Relativamente cedo Quando você Conseguiria Os seus Companheiros Estavam previstos De pegar O voo Das 10 Em São Paulo E por volta De umas 10 e meia Também Em Brasília Iam chegar Em Confins Por volta De 11 Pra meio dia Então você Saiu dali Por volta De umas 8 e meia Da manhã Do Rio Ok E aí você chegou Em Barbacena Que na hora do almoço Mais ou menos Umas 2 da tarde Talvez 2 e meia Ok Aproveita então Pra Aproveita então Pra Passar um tempinho Com eles Comer um pão de queijo Um café Bem tranquilo E quando chega Perto da hora De eles chegarem Eu já Dou um beijo Um abraço Um tchau E vou Pra Pra pista de avião Esperar eles Dar uma caroninha De carro É Barbacena Eles vão chegar Na rodoviária É Jurei que era avião Não sei porque Tá Então eu vou Pra rodoviária Só esperar Essa rodoviária É Falta uns 5 minutinhos Pra eles chegar Tá ligado Agora Eles vão conversando Ok Passagem comprada Há tempos Pra ir E vocês Estão conversando Pra se organizar Pra se encontrar Em todos O Irineu Está saindo De Brasília Também Então Vocês 4 Vão se encontrar Em Confins Pra depois Ir até Até Barbacena E Vocês vão Cada um Da sua forma E fazem Entram no aeroporto Vão fazer o check-in Da Desbarulho Vão Esperando E Vocês Ouvem Vocês veem as mensagens Do Olavo Dizendo que já saiu Ele vai mandando mensagem Enquanto está dirigindo Inclusive Enquanto eu estive Na casa da minha mãe Eu tirei uma selfie Com ela E mandei pra eles No grupo Então Assim Vocês viram Ele Enquanto ele avisou Que estava saindo Do Rio E Vocês pegaram o avião O Irineu pegou o avião Em Brasília E vocês 3 Pegaram o avião Em São Paulo E chegaram Os 4 Quase que ao mesmo tempo Os voos não são exatamente iguais Mas Também O trâmite De passar do aeroporto Descer Com fins É um aeroporto Relativamente grande Vocês Se encontram Ali Na Na parte De fora Na saída E tem Uma Uma Mulher Gritando lá de fora Taxi Taxi BH Táxi Táxi Era Táxi Ela fica desse jeito Dá um ódio Ela fica desse jeito É Especível Eu não tô de meme Cara Dá uma mulher Que fica No aeroporto De confins Eu passei Por acesso Ao aeroporto Ano passado Meu Deus Sempre tem alguém Pedindo táxi Na frente De aeroporto Então a questão é o seguinte Eu tô lá esperando Eu faço Como Como todo bom Velho Eu tô lá Parado Ficando Tomando meu Starbucks Porque eu gosto De gastar 50 reais Num café De aeroporto Não tem Starbucks Não Não tem Starbucks Eu dei um chute Só Faz o seguinte Eu vou pegar um café De aeroporto Que custa 50 reais Não importa No Dona Benta No Dona Benta Tem É Dona Benta Que tem Eu sei que o de São Paulo Tem Mas agora que eu descobri É Mas o de O de O de Não tem Não tem nem Dona Benta Não Entendi muito Eu vou Eu vou ficar tomando Meu café De 50 Reais Esperando O José Pegasse 40 Malas Que ele trouxe Com os equipamentos De bombeiro Que ele disse Que era essencial E fez pagar O triplo Pelo Uber A vantagem De ter amigo Que rico É isso Né Ninguém Mandou Pra ser rico Com um amigo Pobre Vocês Chegam então No aeroporto E vocês Esperam um pouquinho Também Eu tinha avisado Pra vocês Que ele tava Saindo Já Também Chegando Ele ia chegar Quase que junto Com vocês E vocês Chegam um pouco Antes dele E esperam Na parte de baixo Vocês veem Um homem Como é que você Tá trajado Entendeu Eu tô Calma aí Trajado assim Ó Lá vem Não Jaqueta de cor Ali A camisa de botão Uma calça jeans Normalzinho 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 Vocês veem Esse homem Posturado Com a postura Que só O exército Realmente Coloca em um homem Descendo Com as malas Na escada Rolante E Você avista Eles também Sentados Esperando vocês Laura Você tá com eles Também Tô Eu também Fui atrás Do café Achei um absurdo O preço do café Tomei um pouquinho Falei Ainda por cima É horrível Eu só peguei Uma água Água E água E aeroporto É 10 reais É o mais barato Pelo menos Do que um café De 50 Ainda Eu me sento Ali com eles Também Fica ali esperando José Tem uma coca É 12 reais A lata Não Eu sou Eu faço isso Eu sou bombeiro Tem que manter A O mestre Caí Eu acho que ele Cricou em algum lugar Ficou errado né Eu fui jogado Pro tropa do soninho Ué Deve ser Que eu não tô mexendo Há um tempão Pode crer Ficou eficaz Pode pá Então Eu sou bombeiro né Eu não posso Ficar tomando açúcar Assim De graça Eu só tô Não me aguenta Safe Realmente Vai ter um ataque cardíaco É velho né Tem que manter No teu corpo Ok Vocês veem então Ele chegando Vocês se encontram Os quatro E Como vocês vão Até a cidade Cara Eu Eu olho pra eles Vocês estão em Confins ainda Confins é quase Uma cidade nova Eu olho pra eles E se diz assim Ah Vamos pedir num táxi É Pode achar que Esse está por minha conta Até a distância de táxi De De Confins até Boa cidade Cara É caro Provavelmente É dificilmente Você encontraria alguém Pra levar fácil Mas no aeroporto Tem local De alugar carro Eu vou Pessoal Vocês não querem Alugar um carro Eu acho que Nesse caso Alugar o carro Seria melhor Até porque O taxista Pode achar Meio suspeito A gente querer Levar ele pra outra cidade Eu concordo Acho melhor A gente conseguir Alugar um carro Mesmo que Duvido que vamos fazer Qualquer coisa Eu não quero deixar você Vocês pagando as coisas Por mim Eu vou me sentir mal Eu não tenho carteira De motorista Eu tenho Eu dirijo Não tem problema Eu também tenho Dirigi caminhão Dirigi um carro Um pouquinho menor Não faz diferença Por mim tudo bem Só que precisamos De um carro grande Ao final de contas Eu quiser Querer essenciar Os equipamentos De bombeiro dele Olha Eu falei Que se Se alguém Morrer Se alguém Passar mal Eu vou precisar Das minhas coisas Eu já te falei isso E você quer repetir A mesma conversa Que a gente teve Lá em São Paulo É aqui agora Ele Calma José José Calma José Calma Olha o coração Olha o coração Olha As coisas que acontecem Não bota No cansamento É isso Tá tudo bem É tudo essencial Calma Respira Respira Olha o coração Voltei Tudo bem Depois de eu falar Isso pro José Vocês veem Eu saindo com duas malas Também de trás Das minhas costas Bem daquelas bem grandes Daquelas de rodinha Bem grandes Pelo menos eu trouxe Meus livros da pesquisa Vamos Ele quer falar Dos meus equipamentos Olha a biblioteca Que ele traz A Laura também Com duas malas gigantescas Cheia de coisa médica Em uma delas Pelo menos Dá Tá tranquilo Então Que tipo de carro Vamos alugar Gente Talvez uma SUV Uma SUV De recompensa Peraí Peraí Como que é o nome Do presidente Olavo Não é mano Olavo É o Olavo Verdade Olavo Não estava Com o carro dele Mas até ele Vim aqui buscar A gente Vai levar Um tempo Pelo menos Teria o que Avisar Neles no Whatsapp Acho que ter Dois carros Também não vai Fazer muito Problema Então Vamos lá Vamos pegar uma SUV E a gente E a gente Coloca as coisas Na mala Talvez uma picape Uma picape Com cabine dupla Já funcione Eu queria mandar Um áudio no grupo Posso? Pode Pode Como eu estou no centro Da cidade Vocês vão vir de fundo Para os barulhos Falar Ô pessoal Vocês vão Vocês vão demorar Aí Como é que está? Eu respondo o áudio Eu falo Não, não A gente está Vendo aqui Para alugar um carro E já estamos a caminho Mas algumas horinhas A gente chega aí Eu viro para o José e falo Eu acho que uma SUV É pequena Mas Uma SUV De cabine dupla A gente vai dizer Não é que está Numa picape Ô mestre Oi Quanto tempo demoraria Se eu fosse buscar eles E depois voltasse? De carro Pô Umas Para ir e voltar Umas Seis Sete horas Ah Porque Porque tu tem que Tipo É umas duas horas e meia Até BH Depois é quase mais uma hora De BH Até confins Depois a volta Torando o pé? Torando o pé O problema é entrar em BH Hum Tá bom Vamos fazer o seguinte Vem, vem Vamos alugar logo o carro Já que precisamos de um carro grande Se enrolarmos muito Não terá carro Para a gente pegar Perfeito Vamos lá Eu acho que Deveria ser uma S10 Porque eu acho que a SUV Mesma de cabine dupla É muita mala Para um lugar só Aqui vamos pegar na aula Ou por que não pegar na aula A gente pode pegar uma Hilux? Sempre quis andar de Sempre quis andar de Dodge Ram Dodge Ram Aí você já foi um pouco mais além Meu amigo Porque eu nem sei se isso daí Aluga A gente está no aeroporto É só a gente ir no aluguel de luxo Olha aí Você quebrou meus argumentos Minhas pernas Quebrou tudo A vida de pobre é foda Mestre O que tem aí Para nós alugar Mestre Vamos ver Calma aí Quanto é o nível de crédito De vocês? 70 Não Não o mínimo Mentira 30 Não O meu era altinho Mas agora eu não lembro 70 70 Eu acho que o meu é 200 70 dá tipo para comprar Dois pão de queijo Aeroporto e uma coca Não 70 é alto Caramba Eu acho que o meu é 200 Não lembro Ô Sagi O meu era o mesmo que o seu Quanto ficou o meu? O meu é 50 30 30 mil 70 é o nível de crédito 30 mil É o nível de crédito É mil É De valor mesmo Era mil Acho Mil Não 2 mil Lembrando É mil Não É Isso é para Green Gold Esse é para gasto diário Esse não tem Solar Não é 1.200 1.200 Ah não Pera aí Não 200 Nível de gastos 200 É isso que você quer saber Nível de gasto por dia Nível de crédito É Credit rate Que vocês tem Quanto de crédito Aí eu não sei Meu nível Então é setembro O meu é 50 Onde que eu vejo isso aqui Tá junto com as perícias Gente Tá junto com as perícias Nível de crédito O meu é 30 O meu é 30 Ô Tassio O meu é 70 Então deve ser Eu mando no grupo Para eles Se vocês precisarem Dialogar algum trem aí Eu posso mandar um pix Para dar aquela ajuda Eu respondo o áudio Para ele Eu não sou problema Eu mando Eu mando Só um joinha Para ele Eu mando o áudio Para ele Falando O pessoal Está vendo aqui Para alugar uma Kombi Está tranquilo Uma Kombi Quando ela está Mandando aquele áudio Só escuta A voz do Hebraí E falando Ei Tá ligado O Renan Deu ver Vocês discutindo E volta com esse carro Que eu já aluguei Pessoal Ebraim Com o seu nível de crédito Ebraim Você consegue Principalmente vocês Juntos ainda Vocês conseguem Facilmente Alugar um carro Por uma semana Sem Ter grandes gastos Para vocês Principalmente Principalmente Porque a viagem Como a gente está falando Da viagem É planejado Então Vocês conseguem É um 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 gasto Que não é tão alto Assim Ainda mais que Vocês estão em muita gente Para dividir um carro É tranquilo Vocês assinam Os papéis Que tem que assinar De tudo 500 coisas Para assinar Do carro Para alugar Os seguros Todos Eu vou assinar Todos Então Vou aproveitar Que a Laura Fez a piada Mas eu não sou bobo Nem nada Vou assinar Com Da faculdade O estou E pesquisa De novo E tem que Arcar Com Deve Perfeito Olha aí Mas você sabe Como que funciona Esse tipo de coisa Eu sei Eu só tenho que ter Uma pesquisa no final Se eu morrer Não precisa Você tem que pagar Esse tipo de coisa E você pega A nota E depois presta Conta para a universidade De pagar Isso sim Eu sei como que funciona Não precisa se preocupar Eu sei que eu vou pagar Agora e depois Eu vou receber Mas se voltar Eu recebo Se eu não voltar Fazer o que Você vai receber Do estado Confia Confia né mano Minha lábia 90 Eu já recebo Do estado E é pouco Então Bom Vocês então Alugam um carro Em Confins E partem Em direção A Barbacena Vocês Estão ali Ainda é Mais ou menos Na hora do Quase na hora do almoço Se não está Exatamente na hora do almoço E Vocês Vão Dirigindo Quem que vai dirigindo? Eu Pode ser Irineu Irineu Você vai dirigindo Então Você passa Por Por BH Você entra Indo de BH Passa pela cidade Ali E Continua Dirigindo Normal Enquanto Mineir com queijo Hum Eu encontro Mineir com queijo Com queijo Com queijo Ele quer encontrar Um mineirinho Com queijo Um pão de queijo Um cafezinho Bem passado É BH Não é uma cidade Tão Diferente De São Paulo É bem menor E tanto Brasília Quanto Os lugares É bem menor Mas também É uma cidade Muito grande Ela não representa 100% De como é Minas Gerais Só em questão De trânsito Ela lembra Bastante As técnicas Estavam Também Trânsito É uma merda Vocês então Vão Saindo de BH E Vão fazendo O caminho Todo da BR Vocês passam Por várias cidades E Um tempo Passa Por volta De umas Duas horas Da tarde Por aí Vocês também Estão Chegando Vocês estão Tipo No meio Do caminho Para Barbacena Já está Perto Já A próxima cidade E Vocês estão Com fome E Vocês lembram Que a caminho De Barbacena Tem um restaurante Muito bom Chamado Galchão Esse daí Maravilhoso O nome Me chama Atenção Eu Viro Assim Para eles Eu falo Gente Vamos Digar o chão Para Janta Bora Nossa Por favor Estou Estou morrendo De fome Já Positivo E vou Encostando O carro Oi Irineu Oi Irineu Eu já Convivo O tempo Todo Com Oficial Para lá E oficial Para cá Para de Falar coisa De oficial Aqui Pelo amor De Deus Positivo Vou tentar Aí é Foda Você chega A ver A boca Do Do Hebraim Lembrando A infância Assim Hum Saudade Exato Mas exato Comida de casa Nossa Saudade É O melhor tipo De adolescente Não tem como A ti Sou o professor A ti Sou o professor Você chega a sentir a gordura Assim Correndo Entrando Nossa veia Comida caseira Gostosa Gente Bora Bora É Comida gordurosa Comida gordurosa Amorosa Lembrando Porque aperta o coração Tudo que eu estiver contando Dessa viagem Eu vou guardar As notas Afinal de contas É uma viagem de pesquisa Que safado Véi safado Véi Gosta assim Quando o cara É esperto Isso Isso Que ele é teólogo Mas sou o PHD Né É importante Mas Bom Vocês param Então Pra almoçar E Vocês Agora Vem Vem as mensagens Pela cronologia Vocês veem a mensagem Do Olavo Já comentando Que já tinha chegado Que tava Vocês recebem A selfie dele Com Com a mãe E vocês também Já tão quase chegando Vocês sabem Que vocês estão De carro E aí Do galchão Até A cidade É Mais uma meia Hora Quarenta minutos Vai mandar Eu tava tentando Tentando aprender A fumar Valei pra vocês Não fuma Não fuma Eu falei Isso daí Vai dar ruim Pro seu fumão Aí E o Zeca Ele tá tirando Do bolso Assim um cigarro Falando Foda essa galera Que fuma Tomar uma coca Não pode Por causa do açúcar Eu vou aproveitar E vou entrar No chão Você acha mesmo Que eu coloque Essas coisas Essas drogas Pra dentro Jamais Antes de pegar Qualquer alimento Eu vou Pedir uma Uma antártica Original gelada Naquela Na camisinha Opa Eu voltei Que fui gancado Peço perdão O que foi Mandado pra mim? Você morreu Felizmente Não sei Mas te chamou Pra almoçar Aqui também Eu respondo Já Já comi Não se preocupe não Inclusive Eu vou responder Aquela Aquela foto errada Do 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 Hebraim Olá Ai caralho Vocês Então param É Ebraim Você pede Uma antártica Você vê Que ele Que eles Bom Uma Uma Moça De uns 20 anos Vai no Freezer Tira uma antártica Daquelas Trincando De gelada Pega Cinco Copos Americanos Empilha Cinco Copos Leva Ela anda Com Um Abridor De garrafa Empendorado No pescoço Chega Ali Coloca A garrafa Na mesa Já Abre A garrafa Já vai Servindo Os copos Assim Ela trouxe A litrão Ou ela trouxe A 800 600 600 Eu falei Errado Tem tempo Que eu não pão Cerveja Eu já Deu os Quatro Copos Eu aponto Para o Irineu E falo Para esse Aqui Não Viu Quando eu Te ofereci Cerveja Você Não Queria Não Eu só tomo Whisky Eu só tomo Coisas boas Tomar Cerveja Eu te avisei É Mas é Uma gelada Perto de casa Lembrando Os bons tempos De quando chegamos Em São Paulo E só tínhamos Dinheiro Para isso Eu só Indulido Eu só Não tenho Como discordar É que eu moro Fiquei o tempo Inteiro Dormindo Num dormitório Cheio de homem Um monte de homem Que eu não conhecia É Eu entendo bem É Aí eu gostaria De ser of service Cara Vocês tem que Se servir A Laura já se serviu Um pratão gigantesco Que está se acabando De comer Uma bela mistura Colorida De salada Peguei Coisas saudáveis E um pouquinho De uma bitela De bife Porque precisa de fibra E é isso Eu peguei feijão tropeiro Eu peguei polenta Fazia tempo Tutu Porra Saudades Eu antes de me servir Tomar um cafezinho Toma em Minas Tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Depois Pelo amor de Deus O pai treinado Não Pelo amor de Deus Só toma um cafezinho Depois do almoço É pelo amor de Deus Não cometa um creme não Irmão A gente está na janta A gente não está no almoço Tem que ser o cafezinho Esse é o almoço Porque elas são duas horas da tarde Duas horas da tarde? Ah então confundi o horário Desculpa Já foi erro meu Ô mestre Uma dúvida Eles estão comendo Um lugar que já é Próximo da cidade De Baracena Sim É uma meia hora Ah então eu vou lá Só queria dizer que Eu vou lá então Nem digo o que fez O cara querer mudar de ideia Eu só virei pro Olavo Mandei uma mensagem Olavo Pelo amor de Deus Olavo Aí eu ativo a ligação Por vídeo Assim pra ele Eu atento O que que foi Eu tô com a câmera Bem na cara Assim Lembrando Você manda de ideia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O cara tá tomando café Enquanto tá comendo Bate nele Pó bater nele por mim Pó bater Eu juro Eu juro Ó Quem que teve a ideia De trazer o Hebraim Vocês não tão sendo velho Pô Cara cuspiu tudo Mano Tem que ter que Tem que interpretar Vocês não tão sendo velho O Hebraim olha Não Vocês aí Querem se pagar de novos É Café tem que ser Na hora da refeição também E eu tô tomando café Naquele copo americano Sabe A pessoa Já sabe o que foi José A câmera do Olavo Enquanto você tava Ligando pra ele Tava toda torta Porque claramente Ele tava dirigindo Enquanto você ligava pra ele Olavo Esse é o grupo Que o melhor Arrumou pro RPG 7 Só pessoas responsáveis Claramente Quando eles avisaram Pra você Que eles estavam parando Pra almoçar No galchão Você já tava Ali vindo pra rodoviária Pra se encontrar com eles Você já meteu Vai meter o macho No carro Ali na BR mesmo Que você sabia Que era 30, 40 minutos Pra chegar na dor Mas você faz em 20 Depois da foto Quem vê Acho que dá pra fazer em 10 É verdade Caraca A linguicinha ali Toma Antes de virar Lutador O cara era Era piloto de fuga Só por isso Meu Deus Você consegue Fazer em 20 Você mete o pé ali E vocês veem Vocês estão no restaurante Vocês veem que Enquanto vocês estão Pedindo a cerveja Chegando ali Vocês estão Se servindo Desceram do carro Vocês veem Um carro chegando Voado No estacionamento Do barulho De roda Cantando No estacionamento E vocês veem Um jeep Renegade O olavo Tá indo De Dentro dele Você vê O O Ebraim Olhando assim Com cara de tristeza Que quando O olavo Disparei Que ele ia comprar Um carro Bom pra andar Na terra Ele não explicou Que carro que era A hora que o Ebraim Descobriu Ele ficou Muito chateado Que esse carro Foi bom Pra andar Do asfalto Imagina na terra é que assim, não era um jipe só que foi o único que eu lembrei quando a gente tava aqui, então agora é vocês veem o Olavo do jipezinho dele, ele já está com uma cerveja na mão da última foto que ele mandou pra vocês e ele vai ele vai entrando ele dá aquela procurada assim, olhando por cima ele até ajeita a coluna pra olhar assim um pouquinho de mais alto, ele vê vocês e já dá um sorrisão e vai que nem criança correndo rapidinho com a cerveja na mão que nem criança correndo com a cerveja na mão ai caralho eu só eu só vejo o Olavo vindo assim, eu vi o carro dele eu falei porra Olavo você é um cara que tem conhecimento, cara tu me vem com um renegade? tu tá de sacanagem por pegar o Sprangler, porra ô rapaz o Sprangler, né a gente mora em Barbacena, irmão a gente tá em Barbacena você quer vir com a paporra de Barbacena com um carro que não anda nem asfalto respeita o meu carro, por favor por gentileza uma estradinha usada uma estradinha usada ó, é por isso que eu não junto com vocês você já chega e já tá sendo julgado faz o seguinte saca as coisas do carro do Olavo e ele vai com as coisas a gente fica no nosso carro faz o seguinte, Olavo aqui ó eu pego aquela aquele copinho americano o babete chega a estar mais gelado que gelo aqui ó aqui a gente resolve pra quem não sabe o Jeep Wrangler é aquele Jeep padrão que é da Jeep mesmo era isso que eu tinha pensado mas aí eu lembrei só do Renegade mas aí o cara me puxa o Renegade vai ter que tomar agora é Renegade agora não tem você me oferece Renegade é aquele Jeep feio eu vou pedir eu vou pedir o primeiro teste aqui só de sacanagem é Ebraim rola um teste de de inteligência pra mim por favor inteligência? não sei quase você passou? passou, é claro que você passou é cara você lembra agora que você tá comendo todo mundo reunido ali você tá comendo bebendo cerveja conversando você olha ali você lembra cara é aniversário do Irineu hoje Irineu? ih caralho seguinte eu lembro disso mas eu conheço eu há tempo eu faço eu enquanto eles sabem que hoje é dia do soldado também enquanto eles estão distraindo ali eu vou eu vou lá pro pro fundo pego um dinheiro extra um senhão senhão nesse período aí nessa época do ano tá todo mundo precisando de um senhão pra comprar uma cerveja no final do expediente chega no dos atendentes assim aqui ó pega a sua melhor bebida e chega cantando parabéns pra aquele soldado só não chega muito apressado não queria me assustar ele dá uns gritos ela olha pra você assim com o dinheiro na mão ela só pega o dinheiro assim claro claro fala pra ela que eu quero um rabo de galo escamado ao vivo você sabe o que é rabo de galo rabo de galo é o famoso cocktail é cachaça é cachaça e licor de algum sabor cara sabe o que ela vai pegar ela vai pegar um vidro de cachaça seleta meu Deus nem pra ser pitu nem pra ser pitu você acha da onde ela chega com a carna seleta aqui seleta é muito bom tá já tomei todas as pingas que Minas Gerais produz ela chega com a garrafa de seleta ali vai andando perto de vocês vocês veem tipo assim ela tá vindo por trás vocês todos veem ela chegando com a garrafa de seleta na mão e ela começa parabéns por favor aí você já viu ela todo puxando eu vejo eu vejo eu vejo ela começa a bater palma mas eu vejo eu vejo eu tô batendo palma eu tô batendo palma sem entender porra nenhuma só tô batendo palma mas ainda assim ainda assim eu tô meio crinjando sabe tipo nossa nós é bem tiozão assim né você tá batendo palma tiozão assim gritando parabéns ele deu o problema é que eu nem lembrei que era adversário o ele deu o hebraí chega gritando ele deu oi tá lá começa a bater palma grita tá lá embora galera parabéns tá batendo palma já virei gritando parabéns aí lá pessoal vocês lembraram que maravilha muito obrigado é lembrei lembrei bom não esquecer é vocês veem a garrafa de seleta eu faço assim um copo pra cada um oi 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 cada um aham uma dozinha cada um pra comer um aniversário ah bom eu tô de subado com minha cerveja eu não vou tomar mais nem fudendo vai tomar todo mundo vai tomar vai fazer satisfeita aniversário do Rineu a gente só vê ele uma vez por ano você vai fazer satisfeita logo tu José tá ficou velho e virou careta ficou velho e virou careta cala a boca eu só eu só não tenho outra porque a gente tá bebendo e comemorando a aniversidade pior que não parece eu só pego só pego o short dog a gente a Laura pega e vira o negócio também eu vou beber meia hora eu tenho um velho barreiro na geladeira tô me segurando só pra mim lá pegar um só pra fazer realismo se controle o Lavo se controle beleza acho que tá todo mundo comido já né eu não é isso virar uma cachaça eu acho válido na próxima vez que no RP a gente virar cachaça daí todo mundo tem uma cachaça a mão eu concordo eu concordo tá pra fazer primeira secessão zero a gente vai morrer de um acidente de carro é isso? vai não vai não tá tranquilo uma doazinha eu não mato ninguém estragar estragar a sessão do que o Mestre passou a semana porque nós bebeu no primeiro boteco não é nada aquela uma doazinha aquela famosa história bebê tá chato o que que poderia adivar? uma doazinha não mata ninguém a chave de carro tá aparecendo magicamente uma doazinha não mata ninguém não eu já bebi vinte e duas então tá tudo bem boi quando o Mestre é entendido boi quando o Mestre é entendido ai mano o pior é que aquele macarrão tá me dando uma fome vocês então bebem bebem pra comemorar o aniversário vocês se juntam ali agora todos juntos terminam de comer o Olavo come junto com vocês também e vocês passam ali no caixa pagam vocês veem aqueles caixas tradicional de de restaurante de beira de estrada principalmente em Minas Gerais tem um corredor inteiro só de peças de queijo diferentes que passa de um de canto a canto nos corredores umas partes com doce de leite com goiabada ah eu quero comprar uns trens saudade de leite eu compro goiabada de queijo pra fazer João e Maria João e Maria não não lembro agora o nome João e Maria 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 pessoas erradas tem aquele tem aquele cafezinho bem doce assim do lado do balcão bem doce tem cara eu nunca vou pegar mas é esse mesmo que eu vou pegar tem que ter a dozinha de pinga do lado também café Brasil né vocês então pagam ali a conta é um restaurante baratinho brincadeira eu vou pegar um corneto no freezer que fica do lado do balcão então eu não tô nem brincando eu comprei goiabada e queijo justo anota aí vamos comer o redondo vocês então junto e vão de volta agora entram nos carros vocês vão todo mundo do mesmo jeito que tava antes o lado vai no carro dele sozinho e os outros colocou algumas coisas dentro do carro do lado pra aliviar né é fácil só não deixar aliviar é só não é pra deixar o ficar muita mala dentro do carro que a gente vê entendeu inclusive como que ficou como que ficou sobre o pagamento cada um pagou o seu que comeu é o retorno é de bela estrada ah tá ok é o o o ele falou tudo com o estado aí se o hebraim fosse inventar de pagar eu ia brigar com ele que eu ia pagar foi o hebraim que pagou na cabeça da Laura foi o hebraim que pagou tudo e tá colocando a dívida na cabeça do estado na conta do estado na cabeça do estado aponta um revólver vocês vão pagar sim não me fala de funcionário público não que eu fico triste é rapaz eu tenho que dar aula mesmo é a vida real é a boca tá então vocês foram tudo no mesmo carro que vocês já davam antes eu fui com as malas no meu né isso caralho foi levou a sério isso que eu falei mesmo eu tava zoando não vou ver a sério passando todas as malas pra lá é muita mala é muita mala é muita mala porque eu tô falando que tava apertado tá ligado não vou deixar meu parceiro meu parceiro Olavo sozinho não eu vou com ele ok perfeito vai lá e bom vocês então agora de volta de volta de volta pra Barbacena Olavo mete o pé então eu queria só fazer uma última coisa aproveito ali um momento onde a gente tá meio que emparelhado assim lado a lado de carro né eu vou abaixando o vidro eu inclino um pouco a cabeça pra fora eu falo abaixa o vidro abaixa não sei entendeu não é não porque eu tô do outro lado não tem como a gente ficar do mesmo lado do vidro ele tá falando pra você não tem como a gente ficar do mesmo lado do vidro ele emparelhou do lado ele tá ele emparelhou ele está na estrada é só é só abaixar o vidro as formas tem coisa pra abaixar o vidro é só alguém abaixar o vidro não quero não quero mentira eu abro então apostar com a rede então né o prêmio é a peça de queijo vamos e eu já vou acelerando ele deixa ele deixa ele correr na frente ele fala bobo você acha que eu vou correr bobo menino bobo olha que cara sem graça o Ebrahim super tranquilo no banco de trás com o fone de ouvido dele agora já que a já que a Laura foi pra frente não tem ninguém deu sorte deu sorte de não ser eu dirigindo senão ia ter um racha aí que vocês iam ver só se não a Laura tá prena ali mexendo no negócio e vendo informações da palestra de amanhã de amanhã não de amanhã mesmo de amanhã mesmo você fuma? eu? fumar? jamais você acha mesmo que eu fumo? ah pelo amor de Deus ele vai sacando assim o sair de cigarrinho assim como eu fumo eu pego o seu cigarro eu jogo pela janela eu falo ah fumando essas porra aí eu pego uma a minha carteira você tá no carro dele? eu não entendi ele tá no meu carro não entendi que você tava tá eu pego você vê o nome escrito tá soberane black russians é um cigarro chique eu te entrego um e pego um pra mim deixa eu peraí deixa eu dar uma cheirada se eu quiser não se afogar com esse cigarro aí esse daí parece bom só bota na boca e pega o isqueirinho assim pra acender ok só isso da minha parte é só isso agora beleza dá pra chegar na cidade? ok você chega no site o ar mete o pé e vai correndo na frente chega na cidade você vê que você ganhou por muito dele por muito e cara vocês estão cheios de mal talvez seja uma ideia agora parar no hotel primeiro fazer o check-in guardar os trem e depois sair de novo engraçado que o mestre faz tudo temático até aprendeu fala mineira é isso aprendeu a falar mineiro aí é fora eu sei dizer que o mestre tá em Minas Gerais pra dar essa sessão eu pago o pau ele está dentro do museu agora ele almoçou lá no gauchão hoje a foto que ele tirou foi do celular dele mesmo o que que é? o que que é? o que que é? pra almoçar lá hoje a barmita que ele almoçou é de lá é que é tudo tão perto a mediana que ele fica pedindo é de lá ele ama bom vocês chegam então no hotel Master Plaza no centro de Barbacena na rua 15 que é a única rua que tem no centro que é o centro do centro de Barbacena é uma rua inteira eu não sabia mas eu tô dizendo eu moro em Barbacena e nem sabia vocês vão então seguindo os caminhos às ruas horrorosas que são de lá se sobe um Moro Ingram que dá na direção do hotel um hotel grande um hotel bonito é bem luxuoso pra uma cidade do nível que Barbacena é ou galá e botando o Google Maps aí na live vai seguindo na cidade se expulsar o mapa é bonito mesmo qual é o nome do hotel? é bonito Cajaraz Master Plaza eu vou fazer eu vou fazer comercial patrocina nós e manda manda a foto aí no chat pra eu ver cadê? é Master quanto é o nome do hotel? Master Plaza Master Plaza Materazo 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 vocês chegam então e param no estacionamento que tem pra baixo estacionamento debaixo como é o nome da porra do trem debaixo da terra subterrânea é isso o estacionamento subterrâneo que tem o cara meteu um metrô vocês param então tirando as malas já vão aproveitando pra fazer o check-in nos quartos de vocês vocês vão se ajeitando nesse meio tempo que vocês vão vão fazendo as coisas vocês vão guardando as coisas guardando as malas fazendo check-in subindo pros quartos descansando um pouquinho da viagem que foi uma viagem relativamente longa quem queria igual eu queria ver os pais dá pra você ir passar pra ver os pais e o tempo passa vocês descansam vocês param chegaram agora finalmente o clima é um clima descontraído apesar do objetivo de vocês nunca foi um objetivo tão claro nunca foi algo necessariamente predestinado mas vocês tem um objetivo aí e esse objetivo ele talvez dê início amanhã amanhã é um dia importante amanhã é a palestra que vocês vão assistir amanhã é a o aniversário de 28 anos do Museu da Loucura vai ter uma excursão um almocinho café da tarde mineiro só tem que comer e todos vocês descansam até o dia seguinte e vocês estão com uma sensação em vocês de descontração o clima não está pesado apesar de ser um reencontro que mesmo entre vocês não é um reencontro tão comum todos vocês estarem juntos até porque vocês moram em outros estados em outros lugares e o reencontro numa cidade como essa vocês sabem que vocês têm tempo para aproveitar a cidade o que vocês têm para fazer o que vocês vieram fazer e vocês vão passar aí pelo menos uma semana talvez mais então vocês todos já descansam e dormem para amanhã e agora eu vou rolar um negócio só para só para né olha o desastre do dia de amanhã perguntinha está acabando sim só para eu saber porque daqui a pouco tem que sair caralho filho da puta chato desgraçado esse cachorro aí foi trazido direto é o cachorro que daqui a pouco esse 5 foi para ver quanto ele ia morder a gente é esse cachorro aí esse cachorro aí veio direto barbacete importadinho de lá é o cachorro né Laura oi você está no hotel ali você estava pesquisando coisas sobre a palestra de anoian e você estava se preparando algumas coisas você já é acostumada a frequentar esse tipo de coisa esse tipo de palestra e você prepara algumas dúvidas talvez perguntas que você possa ter talvez informações que o cara ele tenha para passar ou curiosidades sobre o próprio museu e você acaba depois de um tempo deitando pesquisando algumas coisas no celular se aproximando você pega no sono e no no momento que você dorme você acorda como se estivesse num sonho talvez você está dentro do hotel só que o quarto do hotel não é o mesmo você estava é claramente um daqueles tipos de sonho lúcido você acorda e você vê um quarto um tanto quanto rústico rudimentar com uma cama de metal e essa cama ela tem não parece um colchão mas parece ser palha ou algo bem fraco uma palha ou algo fraco talvez qualquer coisa que vagamente lembraria uma maciez de uma cama quando você olha para os lados você vê que as paredes elas parecem estar derretendo você olha para frente e todas as paredes parecem estar derretendo o teto parece estar pingando e no impulso de um sonho desse de tentar se mexer talvez sair levantar tirar você mexe e você ouve um som de metal batendo você percebe que você está algemada na cama está completamente presa com correntes prendendo os braços as pernas e você vê essa sala derretendo e derretendo até que tudo abaixa e fica preto e você acorda caraca é isso rapaziada sessãozinha zero esse sonho aí foi o Thiago que teve em Barbacena viu rapaziada que